Início de jogo, o Flamengo tem a primeira chance, no bate e rebate depois do córner, Fabiano cabeceia pra fora, tá aí. Falta para o Flamengo, Hugo bate, Serginho todo, Seijeico toca por cima. Sávio tenta um lançamento, na sobra Hugo chuta com perigo, mas o goleiro Jean faz grande defesa. Agora a falta é pro Bahia, Lima bate forte. Perigo? O Flamengo deixa o Bahia trocar passes, e quase é surpreendido na jogada rápida de Raul de Ney, que quase marca, acompanhe só. O Gilmar soba com o pé, com o pé vale. Depois da cobrança do esquenteio, o Gilmar espalma, começa grande confusão na área do Flamengo. Quase termina em gol, acompanhe só. Bola levantada na direita, chute dali, chute daqui. O Ronald acaba chutando pra fora no final. Olha que confusão. Bahia pressionando, em cima, Flamengo tentando tirar. Tá aí o chute do Ronald. Agora o cruzamento de Raul de Ney, Fabinho tenta cortar e o assusta o goleiro Gilmar. Flamengo tenta, tenta com Hugo, chute Sá pra fora. Olha o Sávio, ele é lançado, consegue ganhar de dois zagueiros do Bahia, mas não aparece ninguém pra ajudar. Ficou sozinho, perdidão. Na sequência, o Gilmar, o goleiro do Flamengo, tem que sair do gol, acompanhe só. Pra sorte dele e do Flamengo, ninguém aproveita as falhas da zaga rubro-negra. Que facilidade, hein? Charles Guerreiro arrisca de longe, mas o goleiro Jean, bem colocado, defende. Falta pro Bahia, defesa fácil agora do Gilmar. Mais uma falta pro Bahia. Raul de Ney cabeceia pra trás e pra fora. O Flamengo tem uma boa oportunidade no chute de Hugo, e o goleiro Jean não segura. Também não precisava, porque não aparece ninguém pra aproveitar. No final do primeiro tempo, outra falta pro Bahia. Wesley bate e Gilmar tira de soco. O Bahia começa o segundo tempo atacando, quase marca. Logo depois, contra-ataque rápido dos baianos. Zé Roberto vai levando a bola, engana o zagueiro, chuta de pé esquerdo, tá aí. A bola bate na trave e entra. Bahia 1 a 0. Tá na hora de ver de novo o gol do Bahia. Zé Roberto. Festa, comemoração. Na saída de bola, o Flamengo tenta reagir, mas o chute de Fábio Guaiano vai embora. Vai lá pra fora. Mais uma falta pro Bahia. Wesley bate forte e Gilmar salva. Escanteio. O Flamengo, quando tenta, é isso aí. Chute torto e pra fora. Lá atrás, a defesa continua escancarada. E o Bahia entra como quer. Gelson, falha feio. Paulo Emílio quase marca o segundo do Bahia. Serginho tenta a jogada de linha de fundo, mas o Jean, o goleiro do Bahia, defende. Está aí. 20 minutos, segundo tempo. Lance duvidoso na área do Bahia. Sávio cai, mas o Jumis manda o jogo continuar. Veja de novo, tira as suas dúvidas. Lima risca de fora da área, mas o Gilmar defende. Aldiray cruza da esquerda, Zé Roberto cabeceia nas mãos do goleiro. Escanteio da direita para o Flamengo. Paulo Nunes cabeceia, marca, quase, quase, marca. Magno engana dois zagueiros, mas chuta fraco pra defesa de Jean. Hora de Serginho tentar mais uma vez pela esquerda. O goleiro Jean faz a defesa. Veja agora a atrasada do zagueiro para Gilmar. Brincadeira, hein? Na cobrança do escanteio, quase o segundo gol do Bahia. Gilmar tira de tapinha. Defesa do Flamengo continua fazendo faltas. Essa aqui, Wesley, olha, Wesley bateu bonito, por cobertura, com muito perigo. Foi só, em final, Flamengo 0, Bahia 1. Vai as dos 1.800 torcedores, pouca gente, muito pouca gente, torcedores que foram a Maracanã.